Vereador Eduardo Tuma, o senhor foi reeleito e eu estou aqui para pedir e solicitar para o senhor decência na Câmara, até porque o senhor é jovem. Eu não sei se o senhor sabe, mas o senhor deve estar sabendo porque o senhor já está praticando isso na sua chefe de gabinete. No portal Transparência está lá descrito que o salário de um chefe de gabinete é 13.398,16 e os assessores varia de acordo com o tempo de serviço de 2.216 a 3.600. O senhor já está praticando isso no seu chefe de gabinete, 13.398, parabéns, mas não está praticando com os seus assessores. Quer ver? O seu assessor Horácio Pedro de Oliveira Neto, salário 13.119, quando na verdade era para ser no máximo 3.600, se tiver 35 anos de casa. A sua assessora Vanessa Talita Cardoso, 10.019, quando deveria ganhar 2.219. vereador Eduardo Otuma, a hipocrisia não pode ser base para ninguém. Ou você é verdadeiro, ou você não é. Vamos denunciar isso no Ministério Público e no seu gabinete. Só para o senhor ter noção, se nós pegarmos a base do que está lá no portal transparência, sabe quanto vai ser a verba de gabinete? No mínimo 51.128 e no máximo 75 mil. Isso quer dizer que se você baixar a verba de gabinete de 143 para 80 mil, olha a economia que a Câmara vai fazer aí, brincando, 6 milhões por ano. Vamos cobrar vocês. Vamos cobrar vocês. Durma com esse barulho, porque vai ter mais.